Cara, se no final da quinta temporada nós descobrimos que durante toda a sua vida o nosso Rick buscou vingança contra o Rick Prime, aquele que matou a sua família, na sexta temporada tudo isso se consolidou com a descoberta que além disso ele é o verdadeiro avô do Morty que a gente acompanha, que além de ter sido responsável por fazer a proposta da viagem interdimensional para o nosso Rick, ele tem um domínio incrível de tecnologia e também é capaz de ser quase imortal, como vimos ele sobrevivendo ao ataque do Jerry Cronenberg. E desde então nós fãs temos esperado por esse momento de X1 entre o Rick C-137 e o Rick Prime, mas o que torna esses dois caras tão especiais e diferentes dos outros Ricks que já vimos? No vídeo de hoje eu trago para vocês uma teoria do Reddit que relaciona a superioridade desses dois personagens à criação da arma de portais. Bora trocar uma ideia sobre isso depois da vinheta, vamos lá! Fala galera, aqui é o Josh, tudo bom com vocês? Cara, desde as primeiras temporadas de Rick and Morty, nós vemos que o Rick C-137 é muito superior a todos os outros Ricks que vimos até hoje, seja na Cidadela ou alguns de outros universos com quem ele teve contato. Na terceira temporada nós vimos ele acabar com a Cidadela, derrotando o conselho dos Ricks e subjugando até mesmo a Federação Galáctica. E aí na quinta temporada, quando nós temos acesso às memórias dele, nós vimos que durante toda a sua jornada de vingança e busca pelo Rick Prime, aquele que havia assassinado a sua família, ele cometeu um genocídio de Ricks até ficar conhecido pelo título de Rick dos Ricks. E agora na sexta temporada nós pudemos ter um vislumbre maior sobre os poderes do Rick Prime e ter uma ideia um pouco do porquê este foi o único Rick com o qual o nosso Rick não conseguiu lidar, não conseguiu encontrar. Ele mesmo deixou claro nesse primeiro episódio da sexta temporada que o Rick Prime é o culpado por todas as dores e todos os problemas que o Rick passou pela metamorfose dele desde aquele momento em que ele tinha desistido dessa ideia de ciência, que ele tinha escolhido ficar com a sua família até se tornar então esse Rick terrorista como alguns Ricks intitulam ele, triste, bêbado, frustrado e adepto do pensamento nilista até o momento que ele começou a se apegar então novamente com a ideia de família. Mas dentre todos os Ricks que a gente já viu, cara, o que que torna esses dois caras tão diferentes, tão overpower em relação aos outros Ricks? E é aí que entra uma teoria do Reddit, que se você não sabe, é um dos fóruns mais famosos aí da internet relacionados a teorias e cultura pop. E ela diz que o Rick Prime e o Rick C-137 na verdade seriam os dois únicos Ricks que realmente inventaram a tecnologia de armas de portais. Mas como assim? Vamos relembrar, cara, lá na terceira temporada, no primeiro episódio, nós vimos o Rick mostrando então para o agente da Federação Galáctica, na mente dele, a história da sua vida, de como ele conseguiu inventar a arma de portais. E beleza, né? A gente achou até a quinta temporada ali que aquilo tudo tinha sido inventado, mas com a confirmação lá da memória dele e depois com o Rick revisitando também a sua realidade original no primeiro episódio da sexta temporada, nós vimos que aquela cena toda realmente aconteceu. Quando o Rick Prime chega, o Rick está tentando inventar o teletransporte ali, né? Com aquele portalzinho azul, ele joga aquela maçã que entra num lar e sai do outro. E aí o Rick Prime aparece então do portal verde, mostrando para o nosso Rickzão que a arma de portais existe e abrindo toda aquela possibilidade dele fazer parte do Rick infinito, uma espécie de deus. Só que o nosso Rick é diferente, né? E aparentemente, pela reação do Rick Prime, o nosso Rick é o primeiro a negar essa proposta. Ele diz que isso tudo parece muito solitário para ele, né? E passa então, resolve ficar com a sua família. Em resumo, cara, apesar do Rick Prime ter mostrado a arma de portais para o nosso Rick, o nosso Rick conseguiu fabricar a sua arma de portais sem nenhum tipo de ajuda do Rick Prime. Ele achou sozinho a solução para criar esse equipamento e sair então em aventuras, tomado pela força do ódio, da vingança. Foi isso que o motivou a desenvolver a sua inteligência e desenvolver toda a sua capacidade, o fazendo chegar até o status de Rick dos Ricks. Mas os outros Ricks, então, não descobriram a arma de portais? Segundo essa teoria, não. O Rick Prime saiu por aí farmando, né? Convocando outros Ricks e ensinando eles a fazer a tecnologia da arma de portais com a mesma proposta que ele fez para o nosso Rick. Então dá a entender que esses Ricks aprenderam e acabaram ensinando outros Ricks e outros Ricks e assim sucessivamente até que tivesse, então, essa super quantidade de Ricks com acesso à tecnologia para fazer viagem interdimensional. Mas o nosso Rick teria sido o único a conseguir criar a sua própria. Um outro rolê parecido é o que acontece com as iscas, por exemplo. O Rick teve a ideia de criar as iscas, né? Em proteção à sua família, mas as iscas começaram a criar outras iscas e outras iscas e a parada virou um caos, né? E ainda se a gente pensar que talvez o Rick Prime possa ter tentado não matar a família do Rick, mas matar o próprio Rick e acabou acertando ele acidentalmente, sem saber que, ironicamente, isso ia acabar o tornando seu maior nêmesis, seu maior inimigo, né? Já que ele o vem caçando desde então. E, cara, o louco é que o Rick previu isso, né? Ele disse que não queria viajar, ele meio que foi forçado a isso com o evento do assassinato. E com essa grande mudança de personalidade que o Rick teve com todo o tempo, ele acabou se tornando esse cara frustrado, bêbado, triste, que em vários momentos ele já mostrou ser, enquanto o Rick Prime não teve esse problema, né? A gente vê ele sendo um cara totalmente seguro de si, altamente nilista e narcisista. Ele vê os Ricks como seres superiores ao resto de todos os seres. E, cara, não tem realmente nenhum Rick até agora que a gente tenha visto que chegou sequer perto de um desses dois em relação à inteligência, à força. Lógico que vendo o episódio que o Evil Mort destruiu a Cidadela, por exemplo, nós vemos que teve um outro Rick ali que também tinha o Projeto Fênix. Ou seja, eles conseguem se desenvolver, chegar a capacidades grandes, talvez até por compartilhamento de tecnologia. Mas o Evil Mort, por exemplo, precisou das informações que tinham no cérebro do nosso Rick pra ele conseguir deixar a curva finita central, mesmo ele tendo que pegar informações de todos os Ricks da Cidadela e não sendo o suficiente. Um outro detalhe que me vem à mente é naquele momento que o Evil Rick, que a gente viu lá no episódio 10 da primeira temporada, aquele Rick Android que está sendo controlado pelo Morty, pelo Evil Morty, ele separou os Ricks de menos mal para mais mal, né? E aí a gente vê que ele era um dos mais cruéis, né? Mas na verdade a gente sabia que era o Evil Morty controlando. E entre eles a gente vê o nosso Rick C-137 e o Rick Esquisito, que dá pra gente levar em consideração que talvez seja realmente o Rick Prime, o Rick Primordial. O próprio nome do Rick Primordial ali, do Rick Prime, já dá a entender que ele tenha sido o primeiro a criar a arma de portais para a viagem interdimensional. E isso pode ter gerado várias coisas, gangues de Ricks, grupos separados e muitas cidadelas, talvez muitas coisas aconteçam aí dentro desse multiverso dos Ricks, né? Mesmo os que estão dentro da curva finita central. Imagina fora. Enfim, cara, esses eram os elementos que eu queria trazer pra vocês hoje dessa teoria. Agora, é claro, eu quero saber a sua opinião. Você acha que o Rick Prime e o Rick C-137 são realmente os mais fortes? Bora debater e trocar uma ideia sobre isso. Eu sei que você, assim como eu, também tá esperando aí essa batalha épica entre o Rick e o Rick Prime. E a gente talvez comece a ver isso a partir do próximo dia 20 de novembro, com o retorno da sexta temporada. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar um likezão aí, se inscrever aqui no canal e também me seguir lá nas redes sociais. Muito obrigado pra você que ficou aqui comigo até agora. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau!